O índice de reajuste para os benefícios pagos pelo INSS, acima do salário mínimo, será de 6,23%. Com isso, o teto da Previdência Social para 2015 é de R$ 4.663,75. Já o valor mínimo dos benefícios pagos, como aposentadorias, auxílio-doença, reclusão e pensão por morte, será de R$ 788. O ajuste anunciado hoje também trouxe a nova tabela de contribuição dos segurados. Para mais detalhes, acesse o site do Ministério da Previdência Social.